DJ Diguinho Mandelão, toca braba no paredão Bora, bora, só putaria, só lançamento Isso, é o que a nós gosta de escutar Ela me viu na renegueja, trajadão cortina régua Comentou com as amiga que é hoje que ela me pega Na alta da madrugada, chegou jogando na cara Arrastei ela pro beco, dei papo, tá preparada? Toma, toma pau, toma vara, toma pau, toma vara É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Ela goza pra caralho quando eu bota minha pironca Em verniz o pau, caço, caço a xoxota É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Bandeirada , banha madeirada Banha madeirada, banha madeirada É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Banha madeirada, banha madeirada Banha madeirada, banha madeirada É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Cê é louco, eu não quero ficar de frente de 4 de lado Com a cabeça pra baixo, eu quero sentir isso tudo que é a conta do lado DJ Diguinho Madelão, toca braga no paredão Toma, toma pau, toma vara, toma pau, toma vara É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Ganha, ganha madeirada Ganha, ganha madeirada É hoje que no carro for nada Tu ganha madeirada Ganha, ganha madeirada Ganha, ganha madeirada Ganha, ganha madeirada Ela goza pra caralho quando bota minha piroca Invernizo pau, caço, caço, a xoxanta Invernizo pau, caço, caço, a xoxanta É hoje que no carro for nada, tu ganha madeirada Badeirada, banha, banha, badeirada É hoje que no carro tornado Tu banha, badeirada É hoje que no carro tornado Tu banha, badeirada Você é louco, eu quero ficar de frente, de quatro, de lado Cabeça pra baixo, quero sentir tudo que é controlado DJ Diguinho, Matelão Toca a brava no paredão 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 Toca a brava